É pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí continuar esses estudos nossos aqui de mecânica clássica. Essa é a quinta parte da nossa unidade 4. Na nossa unidade 4 a gente está tratando de gravitação e força central. Até então a gente só trata de gravitação, a gente vai começar a tratar de força central agora, nesse vídeo aqui agora, tá certo? Então vamos aí já para a nossa tradicional revisão. A gente começou falando de transformações ortogonais, vetores, de como trabalhar com escalares vetores, ou seja, como realizar derivadas integrais em funções escalares e campos vetoriais. A gente falou de posição, velocidade e aceleração, que a gente está usando essa anotaçãozinha aqui. A gente falou de produto escalar, produto vetorial. Isso aqui foi o que a gente chamou de unidade 1. Então a nossa unidade 1 vai até onde está certinha. Vocês estão vendo aí que eu estou com um programinha novo aqui, de fazer aqui os desenhozinhos. Então até aqui é o que a gente chamou de unidade 1, tá certo? Então a nossa unidade 1, o programa é novo, mas a minha letra é velha, né? Minha letra continua sendo a minha letra ruim de sempre. Mas até aqui foi a nossa unidade 1. A nossa unidade 2, a gente falou de lei de Newton. Então a gente falou de lei de Newton, a gente falou primeira, segunda e terceira lei de Newton. Discutimos bastante as leis de Newton, fizemos muitos problemas. A gente falou de sistema de referência inercial, a gente falou de lei de conservação para uma partícula. Isso aqui foi a segunda unidade. Na terceira unidade a gente tratou do oscilado harmônico em uma dimensão. A gente falou de oscilado harmônico simples, oscilado harmônico amortecido, os três regimes de amortecimento. A gente falou do oscilado harmônico forçado e a gente falou de série de Fourier e de função de Green também. A gente falou de diagrama de fase e de oscilado harmônico em duas dimensões. Isso aqui foi tudo as nossas três primeiras unidades. Na unidade 4 a gente começou a falar de gravitação newtoniana. Então qual que era o nosso interesse aqui? O nosso interesse é, dadas que essa massa amorfa verde-limão aqui, qual que é a força que essa massa inteira aqui exerce em uma massinha M que está localizada fora dessa massa amorfa verde-limão aqui, tá certo? E aí a gente viu que a força gravitacional é dada por esse camarada. Onde esse R perninho, esse R cursivo é dado por esse sujeito aqui. Esse R cursivo é o quê? Esse R cursivo é o vetor que vai de um ponto nessa massa até a massinha que eu quero calcular a minha força gravitacional. Se essa massinha não for pontual, a gente tem que fazer uma outra integral em cima dela, mas o nosso problema era esse. E além disso a gente podia se perguntar qual que é o campo gravitacional gerado por essa massa M, por essa massa de densidade ρ. O campo gravitacional é dado por esse camarada aqui, tá certo? Então o campo gravitacional é dado por esse vetor G, que ele pode ser escrito como menos o gradiente de um potencial gravitacional. Então a gente discutiu isso aqui bastante. A gente falou que por uma partícula de massa emissão centrada na origem, o potencial gravitacional é dado por esse camarada aqui, tá certo? E para distribuições contínuas de carga, o potencial gravitacional tem a gente que fazer essa integral aqui. Isso aqui tudo lembra muito o que a gente viu lá em Física 3. Então lá em Física 3 a gente viu alguma coisa muito parecida com isso para o potencial elétrico. Isso vem do fato que a força elétrica e a força gravitacional elas têm a mesma aparência. Elas são aí com o inverso do quadrado à distância e a gente pode ter algumas relações que são muito similares. Isso no caso da força eletrostática, tá certo? A gente falou de energia potencial gravitacional, que é esse camarada aqui. A gente falou da força gravitacional, que a força gravitacional pode ser escrita como menos o gradiente da energia potencial gravitacional e a gente viu aí a lei de Gauss com a gravitação. Então isso aqui foi tudo que a gente viu até então na unidade 4. Tem mais coisa? Tem. A gente estudou o fenômeno de maré. O fenômeno de maré a gente pegou, a gente fez um modelo extremamente simplificado. Foi um vídeo que ficou extremamente longo, mas eu curti fazer ele, espero que vocês tenham gostado. A gente estava estudando o fenômeno de maré devido à força gravitacional da Lua na Terra. E a gente viu que a força de maré pode ser escrita desse jeito aqui e a gente viu o efeito de maré acontecendo aí nas contas nossas. Aqui, obviamente, está amplificado para melhorar a visualização, tá certo? Então a gente estudou força de maré também. Nosso plano aqui agora, nesses próximos vídeos, é estudar força central. Qual que é a ideia de força central? Um exemplo de força central é a própria força gravitacional. Então eu vou sempre pegar aqui a força gravitacional como sendo um exemplo de força central. A ideia é, eu coloquei aqui esse atributo M de massa porque eu vou pegar sempre como exemplo a força gravitacional para a gente aqui nessa disciplina, só que pode ser outro tipo de força, por exemplo, a força eletrostática. Mas só que eu tenho aqui um corpo que tem esse atributo M, eu tenho esse corpo aqui que tem esse atributo Mzinho e esse corpo Mzão faz aqui uma força no corpo Mzinho. Então o corpo A faz uma força no corpo B, o corpo B, por sua vez, faz uma força no corpo A e essa força está direcionada aqui nessa linha que liga os dois corpos. Isso é o que a gente vai chamar de força central, tá certo? Então qual que é a ideia de força central? Eu tenho aqui dois corpos, a força que o corpo M1 exerce no corpo M2, ela vai estar nessa linha que liga os dois corpos, tá certo? Então ela vai estar nessa direção desse vetor R aqui, tá certo? Então essa é a ideia de força central para a gente. E da mesma forma, a força que o corpo M2 exerce no corpo M1 vai estar nessa direção que liga esses dois corpos. Isso para a gente é o que vai ser a ideia de força central. Então tá, olha só, a força, a definição nossa aqui de força central vai ser uma força que ela age na linha entre os dois corpos. Então uma força central para a gente vai ser uma força que ela vai estar nessa direção aqui, vai estar na direção desse vetor R, na linha que liga entre esses dois corpos. Então a gente vai supor que a energia potencial associada a essa força central ela depende só da distância entre esses corpos, tá certo? Então ela só vai depender dessa distância R aqui, ó. Ela não vai depender de outros fatores, ela vai depender só dessa distância R. Esse vai ser o pressuposto que a gente vai assumir para estudar a força central, certo? Quem que é esse R? Esse R é a distância relacionada a esse vetor R, que é a diferença entre o vetor R1 e o vetor R2, certo? A gente vai fazer algumas simplificações aqui, algumas mudanças de referencial que pode apreender que vai estar dificultando. Mas de fato, daqui a pouco eu espero que vocês entendam que essas mudanças de variáveis vão facilitar o nosso estudo de força central, tá certo? Então a gente vai selecionar aqui a origem do nosso sistema. Ao invés de selecionar a origem do sistema nesse sistema de referencial XYZ, a gente vai selecionar a origem do sistema como sendo no centro de massa desse sistema. Lá da física 1 a gente já sabe que o centro de massa pode ser escrito dessa forma aqui, ó. Então o centro de massa pode ser escrito desse jeito, tá certo? Então é M1 R1 mais M2 R2 é igual a zero. Por que é igual a zero? É igual a zero porque eu selecionei aqui uma coisa bem arbitrária, a gente está selecionando que a origem do sistema de referência está no centro de massa. Então a posição do centro de massa é zero, tá certo? Está na origem. Então beleza, o centro de massa aqui é M1 R1 mais M2 R2, R1 é a posição da massa 1, R2 é a posição da massa 2, tá certo? E essa soma aqui M1 R1 mais M2 R2 é igual a zero porque a gente está selecionando a origem do sistema de referência no centro de massa, tá certo? Se eu passar esse M2 R2 para a direita aqui, eu posso escrever R1 dessa forma. R1 é menos M2 sobre M1 R2. Beleza, bacana. Então isso aqui vocês dão uma anotada aqui que isso aqui não tem erro não. Isso aqui é só passar esse termo para cá. Então encontramos essa equação aqui e vocês dão uma anotada nela. Anotam ela em algum lugar. Então beleza. Como a gente já viu que esse vetor R, ele pode ser escrito como R1 menos R2, na verdade ele é R1 menos R2, a gente pode reescrever esse vetor R2 dessa forma aqui, tá certo? E o vetor R1 dessa forma aqui. Como que a gente faz isso? Basta eu pegar aqui a definição do vetor R e pegar aqui essa mudança aqui do sistema de referência, colocando a origem do sistema de referência no centro de massa. Se eu escrever R1 desse jeito aqui, substituir nessa equaçãozinha aqui para o R vetor, eu conseguir encontrar quem é R2 e depois conseguir encontrar quem é R1, tá certo? Então a gente reescreve aqui a posição da minha partícula 2 e a posição da partícula 1 com relação a esse vetor R que liga essas duas partículas, tá certo? Então até aí nada demais. Só que agora a gente vai fazer um negócio diferente. A gente vai chegar aqui, a gente pode pegar nessa equação aqui de cima, nessa equação aqui para R2, a gente pode pegar nessa equação aqui e multiplicar dos dois lados por M2. E a gente pode pegar essa equação aqui e multiplicar dos dois lados por M1, tá certo? Vocês vão ver que do lado direito, se eu multiplicar essa primeira equação aqui por M2, se eu multiplicar essa segunda equação aqui por M1, vocês vão ver que do lado direito vai aparecer esse termo aqui, ó. Esse termo aqui, M1, M2, dividido por M1 mais M2. A gente vai chamar esse camarada de massa reduzida. E agora a gente vai ver por que esse camarada é importante. Então a gente vai definir esse sujeito, isso que vai ser um negócio muito importante para a gente. Então olha só, qual que é o nosso problema físico? O nosso problema físico é, eu tenho uma massa M1, uma massa M2, a força que age entre esses dois camaradas, ela atua na direção que liga esses camaradas, tá certo? Isso é o que a gente está chamando de força central. A gente fez aqui uma mudança de referencial para, colocando a origem do sistema de referência no centro de massa desse sistema M1 e M2, tá certo? E aí a gente definiu esse camarada aqui, que eu estou definindo como sendo a massa reduzida. Então a gente vai chamar esse Mi de massa reduzida, que é M1 vezes M2, dividido por M1 mais M2. Bacana? Então vocês anotaram isso aí e agora vão ver a importância dessa massa reduzida. Então para que definir essa massa reduzida? Então a gente definiu esse camarada aqui, a massa reduzida. Eu vou pegar como exemplo, eu vou pegar a força gravitacional. Então a gente tem aqui a força gravitacional entre M1 e M2. Então nós vamos pegar aqui como exemplo se M1 e M2 interagem gravitacionalmente. Então se M1 e M2 interagem gravitacionalmente, qual que é a força que M1, que está agindo em M1 devido a M2? A força que está agindo em M1 devido a M2 é justamente essa força aqui. A força que está agindo em M1 devido a M2 é essa força aqui. Ela está nessa direção de cá, tá certo? Por quê? Porque é uma força atrativa aqui gravitacional, tá certo? Então por isso que eu coloquei aqui mais na direção R chapéu. Quem quer R chapéu é o vetor unitário na direção desse vetor R, tá certo? Então isso aqui é a segunda lei de Newton. Isso aqui nada mais é do que a segunda lei de Newton para esse camarada, tá certo? Então beleza. Agora qual que é a força que está agindo na partícula 2 devido a M1? A força que está agindo na partícula 2 devido a M1 é essa força para cá, tá certo? Então ela tem o mesmo modo, só que ela está em sentidos contrários e ela vai ser esse camarada aqui. Isso aqui é a segunda lei de Newton para a partícula 2, tá certo? Então olha só, eu tenho aqui que F2 é igual a menos GM1M2 por R2 na direção R chapéu. Então está na direção de menos R chapéu, tá certo? Está para o outro lado aqui. Isso aqui é M2R2 dois pontos. Isso aqui é a segunda lei de Newton, beleza? O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou subtrair essas duas equações aqui. Eu estou subtraindo essa equação aqui e essa equação de cá. Só que eu não vou só subtrair, né? Eu vou pegar essa equação aqui de cima, eu vou multiplicar por M2. Eu vou pegar essa equação aqui de baixo, eu vou multiplicar por M1, tá certo? Para a gente subtrair e ver o que a gente vai encontrar. E aí vocês vão lembrar, cá de trás, vocês vão lembrar que o vetor R, esse vetor R aqui é justamente R1 menos R2, tá certo? Então olha só, se a gente pegar essa primeira equação aqui, pega essa primeira equação aqui e multiplica ela por M2. Pega a segunda equação e multiplica por M1, tá certo? E subtrai essas duas equações. Quando a gente faz isso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter, de um lado, a gente vai ter M1, M2 vezes R2 pontos. O vetor R2 pontos. Por quê? Porque eu tenho R1, dois pontos, menos R2, dois pontos. Então R1, dois pontos, menos R2, dois pontos, é justamente esse vetor R, dois pontos aqui, tá certo? Isso aqui, eu reescrevi aqui, M1, M2, R1, dois pontos, menos R2, dois pontos, certo? E do lado direito eu vou ter o quê? Eu vou ter esse camarada menos esse camarada. Só que quando eu tenho esse camarada menos esse camarada, eu vou somar, tá certo? Então eu vou ter G, M1, M2, que multiplica M2 mais M1 sobre R2, R chapéu. Faça essa conta aqui. Peço para vocês aqui fazerem essa continha. Essa continha aqui vai ser importante vocês mostrarem que a subtração dessas duas equações, multiplicando aqui por M2 e aqui por M1, vai me dar esse resultado aqui, tá certo? E aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um negócio interessante, né? Olha só que legal que a gente vai fazer. Eu vou pegar esse M2 mais M1 e vou passar ele dividindo para cá, ó. Quando eu pego esse M2 mais M1 e passo ele dividindo aqui para o lado esquerdo, eu tenho o quê? Eu tenho justamente a massa reduzida. Então olha só, eu peguei esse M2 mais M1, passei ele dividindo para cá, eu tenho a massa reduzida do lado esquerdo, tá certo? Só que o que sobra aqui do lado direito? O que sobra do lado direito é justamente essa força F1 aqui, ó. Então olha só que doideira que a gente fez. A gente fez aqui uma jogada, a gente passou a origem do sistema de referência para o centro de massa. A gente fez aqui o estudo de cada uma dessas partículas e aí a gente reduz o nosso problema. O nosso problema agora se tornou em estudar essa equação diferencial, tá certo? O nosso problema passa a ser estudar essa segunda lei de Newton aqui, tá certo? Então a gente reduz o nosso problema de duas partículas, nosso problema era qual? O nosso problema era uma partícula M1 e uma partícula M2. A gente reduziu o nosso problema que era dessas duas partículas para um problema de uma partícula só, porque olha só, isso aqui, isso que está aqui nessa... deixa eu até fazer de novo aqui, ó. Aqui eu tenho aqui essa equação que está aqui com essa setinha, certo? O que é essa equação que está me falando? Ela está me falando que massa vezes aceleração é igual a uma força, tá certo? E isso aqui é justamente a segunda lei de Newton para uma partícula de massa Mi, que ela possui, por exemplo, a massa reduzida, e é sujeita a essa força F1. Então, olha só, a gente está reduzindo o nosso problema de duas partículas. Nosso problema inicial era uma partícula M1 e uma partícula M2 interagindo nessa linha que liga elas, que é o que a gente está chamando de força central. Então a gente está reduzindo o nosso problema de duas partículas para um problema de uma partícula só, só que essa partícula não tem massa M1, não tem massa M2, ela tem massa Mi, ela tem massa, essa massa aqui, que é a massa reduzida, tá certo? Então a gente está reduzindo o nosso problema de duas partículas para um problema de uma partícula só, sendo que essa partícula tem massa Mi, ela possui essa massa reduzida, que é essa massa aqui, tá certo? Então a gente está reduzindo o nosso problema de duas partículas para um problema de uma partícula só, que possui massa Mi, que se move com posição R, sujeita à força F1. Então, a gente está reduzindo o nosso problema, que era de duas partículas, para um problema de uma partícula só, que ela vai se mover com relação a essa posição aqui e sujeita a essa força F1 somente. Então, a gente está reduzindo o nosso problema, que era de duas partículas, para uma partícula só. Então, daí a importância dessa massa reduzida. E isso a gente vai ver essa massa reduzida agora, daqui para frente, nessa parte de força central toda. Então, tentem dar uma olhada nessa parte aí. Então, bacana. A gente acabou de ver a importância dessa massa reduzida. E aí, a gente pode notar o seguinte. A equação que a gente tinha enxergado era essa equação aqui. A gente tinha enxergado nessa equação, que é uma segunda lei de Newton para essa partícula que possui essa massa reduzida, certo? Para esse problema reduzido nosso. Então, a gente tem aqui que MiR dois pontos é igual a essa força F1, tá certo? Então, olha só. O que eu posso fazer aqui? Eu posso passar esse Mi dividindo para o lado de cá e eu vou ter essa equação aqui. Quando eu tiver essa equação aqui, eu vou notar o seguinte. Que R dois pontos é igual a G vezes M1 mais M2 sobre R2 na direção R chapéu, tá certo? Se eu pegar essa equação aqui e multiplicar vetorialmente por R dos dois lados, eu vou ter o quê? Eu vou ter que R vetorial com R dois pontos é igual a zero. Por quê, gente? Porque, olha só. Por que eu vou ter que R vetorial com R dois pontos é igual a zero? Porque o R dois pontos está na direção de R, tá certo? Se o R dois pontos está na direção de R, o produto vetorial desse vetor R com R dois pontos tem que ser zero. Porque eles estão na mesma direção, tá certo? Eles são paralelos ou antiparalelos. Então, eles vão estar na mesma direção. Então, o produto vetorial tem que ser zero. Então, isso aqui me dá um negócio interessante, porque se eu integro essa equação aqui, se eu pego essa equação aqui, deixa eu rabiscar direito aqui, se eu integro essa equação aqui no tempo, o que eu tenho? Eu vou ter esse camarada aqui, esse aqui a gente fez lá na unidade 1, a gente fez um exercício, inclusive, sobre isso na unidade 1. Eu vou ter essa equação, se eu integrar essa equação aqui no tempo, eu vou ter essa equação aqui. E essa equação aqui está me dizendo o quê? Essa equação aqui está me dizendo que o produto vetorial de R com a velocidade, ou seja, o produto vetorial da posição com a velocidade, é um vetor constante. Eu chamei aqui esse vetor L underline, esse L sublinhado, ele é um vetor perpendicular a R, ele é perpendicular a R ponto, ou seja, ele é perpendicular à posição e à velocidade. E, além disso, esse vetor L sublinhado aqui é um vetor constante. Por que ele é constante? Por causa dessa equação aqui de cima. Então, por causa dessa equação aqui de cima, esse vetor L sublinhado aqui, ele tem que ser um vetor constante. Então, olha só, o movimento dessas duas partículas M1 e M2, que a gente está reduzindo para o movimento dessa partícula de massa Mi, mas o movimento dessas partículas M1 e M2, esse movimento ocorre num plano que ele é perpendicular a esse vetor L sublinhado. Está certo? Está beleza? Por que? Porque esses camaradas aqui, o R e o R ponto, eles são perpendiculares a esse vetor L sublinhado aqui. Está certo? Por que eles são perpendiculares? Por causa do produto vetorial. Então, olha só, R vetorial com R ponto me dá esse vetor aqui, que é um vetor constante. Isso aqui é muito importante. Esse camarada aqui é um vetor constante. Está certo? Então, esse vetor L sublinhado, ele é um vetor constante. E, além disso, a gente está vendo que ele é um vetor que é perpendicular ao vetor posição e ao vetor velocidade. Então, a gente está mostrando que o movimento das partículas M1 e M2, o movimento ocorre num plano que é perpendicular a esse vetor L sublinhado. E aí, a gente pode identificar esse vetor L sublinhado como sendo um aumento angular por unidade de massa com relação referencial com origem no centro de massa. E aí, está bacana, a gente está chegando em alguma coisa mais física aqui. Porque, olha só, o movimento da partícula vai se dar num plano dessa forma aqui. Então, eu tenho aqui o vetor R, o vetor R ponto e esse vetor L sublinhado aqui para cima. Por que eu estou colocando esse vetor L sublinhado? Porque o momento angular, na verdade, ele é R vec P. Nós vamos chegar nele daqui a pouquinho. Está certo? Então, a gente acabou de mostrar que o movimento dessas partículas vai se dar num plano com esse vetor que eu estou chamando aqui de momento angular. Por unidade de massa, sendo perpendicular a esse plano, né? Bacana. Então, no caso de simetria esférica, onde não há torque externo, isso a gente já tinha visto lá na unidade 2, o momento angular, que é R vec P, é constante. A gente já viu isso lá na unidade 2. Então, esse R e esse P, eles sempre poderão ser considerados como coexistindo num plano. Isso a gente já tinha visto também lá na unidade 1 e na unidade 2. Está certo? A gente também tinha visto que o vetor R, o vetor posição nesse plano, a gente pode escrever dessa forma aqui, quando a gente traz para a unidade polar. Então, o vetor R pode ser escrito assim, R, R chapéu. E o vetor P, para essa partícula de massa mi, ele é mi vezes R ponto, né? É o momento linear, né? O momento linear é massa vezes velocidade. Então, a massa dessa partícula é mi. Então, é mi R ponto, que a gente já tinha mostrado que o R ponto, ele pode ser escrito assim, ó. Esse R ponto aqui pode ser escrito como R ponto R chapéu e R teta ponto teta chapéu. O produto vetorial entre o vetor R e o vetor momento linear vai me dar esse camarada aqui, tá certo? Isso aqui eu vou deixar para vocês mostrarem também, não é difícil, né? Porque R chapéu vetorial com R chapéu é zero e R chapéu vetorial com teta chapéu vai dar Z, tá certo? Então, eu só vou ter esse termo, R vezes mi R teta ponto. Então, vai me dar mi R ao quadrado teta ponto. E, lembrando que esse camarada, ele é constante. Esse sujeito aqui, ele é constante, tá certo? Para esse movimento com força central que a gente está estudando. Se esse momento angular é constante, eu vou chamar esse momento angular dessa letra L aqui, o módulo dele, né? O módulo do momento angular eu vou chamar dessa letra L aqui, que é mi R ao quadrado teta ponto, tá certo? Então, isso aqui vocês já podem anotar que nós vamos utilizar isso aqui demais. Então, o módulo do momento angular é mi R ao quadrado teta ponto. Tá certo? Então, vocês já anotam isso aqui, que isso aqui vai ser importante para a gente. Então, bacana. Qual que é a interpretação desse camarada aqui ser constante, né? Então, tá bom. Esse camarada aqui, a gente acabou de mostrar que ele é constante. Então, o módulo do momento angular é constante. Vamos pegar aqui uma situação hipotética aqui, uma partícula que sai desse ponto P1 e chega nesse ponto P2. Só que a gente vai pegar isso para um incremento aqui de tempo, para um elemento infinitesimal de tempo, tá certo? Então, quando eu tiver aqui esse ponto P2 muito, muito, muito próximo de P1, esse vetor R1, ele vai ser aproximadamente esse vetor R2. Aqui está exagerado só para visualização. E essa altura aqui continua sendo aqui R d teta, tá certo? Então, aqui eu tenho aqui um trianglin, mas só que esse trianglin aqui, quando P2 vai para muito próximo de P1, esse trianglin aqui, essa base desse triângulo, vai ser praticamente igual a essa parte desse triângulo aqui, tá certo? Os vetores R1 e R2, eles vão ficar muito próximos. Então, bacana, né? Então, olha só. Eu tenho esse movimento aqui. O que eu estou querendo achar? Eu estou querendo achar para quando esse P2 está muito próximo de P1, para quando eu tenho um elemento infinitesimal de tempo entre P1 e P2. Estou querendo achar a área que esse camarada aqui vai varrer, tá certo? A área que essa partícula aqui sai de P2 e chega em P1, comparado com essa origem aqui, qual que é a área que ela vai varrer aqui, tá certo? A área é a área de um triângulo. A área de um triângulo é o quê? É meio da base vezes a altura. A base aqui vale R, a altura vale R d teta. Então, eu tenho aqui a área igual a meio de R2 d teta. Se eu pegar aqui e fizer isso aqui por dt, né? Eu tenho aqui que dA dt é meio de R2 d teta dt. Isso aqui é o quê? Isso aqui é meio de R2 d teta ponto, tá certo? Então, eu tenho aqui meio de R2 d teta ponto. Só que agora, se eu olhe aqui para cima, R2 d teta ponto é justamente o módulo do momento angular dividido por mi. Então, o dA dt é justamente o módulo do momento angular dividido por 2 mi. Que isso é constante. Por que isso é constante? Porque o módulo do momento angular é constante e a massa reduzida é constante. E 2 é constante, né? Então, olha só, eu tenho que o módulo do momento angular é constante, a massa reduzida é constante. Então, a taxa com que essa partícula varre essa área, a taxa com que ela varia a área dela, a área dela com relação a essa origem aqui, ela é constante. Então, olha só, a gente acabou de mostrar que a taxa com que essa partícula percorre essa área aqui, no tempo, ela é constante. Olha só, dA dt é igual a constante. Por que que é constante? Porque o módulo do momento angular é constante e a massa reduzida é constante. Então, se dA dt é constante, significa que o corpo varre áreas iguais em tempos iguais. Isso a gente conhece como o quê? Isso a gente conhece como segunda lei de Kepler. Então, olha só, esse resultado que dA dt é constante, ele nos informa que o corpo varre áreas iguais em tempos iguais. E esse resultado que a gente acabou de chegar, ele não depende da força gravitacional ser com o inverso do quadrado à distância. Só que depende do fato da força gravitacional ser uma força central. Então, esse resultado que a gente chama de segunda lei de Kepler, a gente acabou de deduzir, utilizando a lei de Newton, a gente nem falou de lei de Kepler nada ainda, nós vamos falar disso ainda. A gente chegou nesse resultado, utilizando as leis de Newton, a gente chegou em qual resultado? Que um corpo sujeito a uma força central, ele varre áreas iguais em tempos iguais. Ou seja, a taxa com que ele percorre essa área, no tempo, é uma taxa constante. Então, isso é um negócio interessante, tá certo? E esse resultado, ele não depende da força gravitacional ser de 1 sobre R2. A gente utilizou o fato dela ser central. Se vocês voltarem aí, a gente utiliza o fato que R vetorial R2 pontos é igual a zero. Isso que a gente usa para chegar nesse resultado, tá certo? Então, a gente acabou de demonstrar aqui a segunda lei de Kepler nesse vídeo. Isso já é um resultado interessante. Então, nesse vídeo aqui, talvez ele ficou um pouco longo, eu não queria que ele tivesse ficado longo, mas já ficou, já ficou. Eu quis mostrar para vocês essa definição nossa de força central, quis falar sobre massa reduzida, a importância dessa massa reduzida, que a gente está trocando um problema de dois corpos para um problema de um corpo só. A gente mudou o referencial para o centro de massa, a gente muda o referencial para o centro de massa, a gente faz uma transformação de coordenadas. Utilizando essa transformação de coordenadas, a gente define essa massa reduzida, e aí a gente troca o nosso problema, que era de dois corpos, a gente troca para um corpo, se movendo com relação a essa posição R, sujeita a uma força F1, por exemplo. Então, isso acaba sendo um negócio muito importante. E, por último, a gente acabou demonstrando a segunda lei de Kepler, que ela me fala que um corpo vai varrer áreas iguais em tempos iguais. A taxa com que o corpo percorre uma certa área, dado que ele está sujeito a uma força central, a taxa temporal que ele varre essa área, ela é constante no tempo, tá certo? Então, esse é um negócio interessante, esse é um negócio bacana para a gente já ter demonstrado. Depois a gente vai demonstrar as outras duas leis de Kepler. Espero que tenha dado para entender, talvez com um pouco grande, desculpa, um grande abraço, falou, tchau!